Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sabe, é alargar a calça de malha, que não tem costura nas laterais. Além de tudo, na máquina doméstica. E depois que a sua calça estiver pronta, e que certeza que você tem que as costuras não vão arrebentar. Eu sou Lia Andrade, você tá no canal Livro.com, estou sempre dando dicas de como ajustar, acertar, customizar e transformar roupas também. Em cima do pedido de vocês, a pedido da Conceição, como alargar a calça leg, que não tem costura nas laterais. E a Selma perguntou, como costura a malha usando máquina doméstica? Será que dá certo? Vamos para mais um vídeo, gente! Deixa um like, vamos ajudar outras pessoas, compartilha, se inscreva no canal se ainda você não é inscrita e vamos para mais um vídeo! Vamos lá, Conceição, como alargar uma calça que não tem as costuras laterais. Eu tenho essa minha calça que também não tem costura nas laterais. A costura que tem é somente a costura que tá no cos, e não tem mais nada aqui, olha, dos lados. Só entre pernas. Eu vou deixar no card, pra quem não viu, como alargar calça de malha, leg ou outra de malha, e ao mesmo tempo levantar o cos, calça, porque às vezes a calça tá com a cintura baixa e apertada. E no vídeo lá eu mostro como que eu alarguei. Então, vou deixar no card aí. Então, é outra maneira. Nesse caso aqui, vamos lá, como que a gente faz, já que não tem as costuras nas laterais, para a gente acrescentar algum detalhe. É normal a gente colocar uma faixa nas laterais, porque existe modelo assim. E nesse caso aqui, já que não tem a costura nas laterais. Então, nós vamos... Tadã! Nós vamos realmente meter a tesoura. Primeiro, marca, olha entre pernas, tá tudo ok. Não força a calça, deixa ela super à vontade, porque senão depois que você acrescentar, pode dar problema. Coloca alfinete. Gente, o alfinete ajuda muito. Até pra quem tem muita experiência, precisa de alfinetes de vez em quando. Então, vou colocar, porque eu não quero que nada escorrega, pra não ficar com a costura nas laterais torta. Aí, Conceição, ou outra pessoa, você vai ver o que você precisa de acrescentar. Eu vou acrescentar, simplesmente, dois dedos. E deixando espaço pra costura nas laterais. Essa aqui é uma malha, que eu tirei da barra de um vestido. Vou usar, porque como é malha, junto com malha, vai dar certo. Depois que você colocou alfinetes, vamos mandar brasa. Vamos lá, gente! Corta sem medo, que afinal é apenas tecido. Se der errado, pelo menos você sabe aonde, errou. E a gente vai consertando aos poucos os nossos erros. Mas, como eu sempre digo, se uma faz, a outra também faz. O que que você vai fazer aqui? Vai descosturar um pedaço do cos para poder emendar. E se a cintura tiver apertada também, já aproveita e alarga a cintura. Eu gosto muito de trabalhar com essa tesoura tic-tac. Ela tem pontinha fina, ela é achatada, então ajuda muito. Eu gosto muito, eu prefiro, gente. Tem gente que prefere aquela com uma bolinha vermelha, mas eu deixo aquela só pra abrir casa. Mas pra quem tem costume é legal, mas eu não arrisco muito não, porque eu já cortei tecido com ela e prefiro essa aqui. Aí você decide se você vai aumentar na cintura ou não. Então, eu não vou precisar de aumentar na cintura. E nesse caso, como que eu vou fazer, então, pra largar só o quadril? Como todas as roupas, eu mostro quando eu vou alargar. Joga um pouquinho pra dentro assim, gente, ó. Joga isso aqui. Tá vendo? Faz isso aqui, ó. Agora, a faixinha que você não pode afinar e estreitar, porque senão vai ficar feio. Então, é melhor que tirar na parte do tecido. Se não quiser cortar, simplesmente faz isso. E eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, cortar também do outro lado. Bom, gente, eu cortei, né? Já desmanchei o pedacinho e reservei inteira o meu coça. Atendendo o pedido da Selma, eu vou costurar, eu vou alargar, eu vou colocar esse tecido usando a máquina doméstica. Então, vamos ver como que costura malha em doméstica. Detalhe, qual o comprimento que você vai colocar nas laterais? Aqui eu vou encostar, vou tirar dos dois lados. O tecido estica muito, porque, afinal, eu tirei de uma barra. Então, esse sentido estica. Se fosse ao contrário, não iria esticar tanto. Tem que colocar alfinetes. Vocês têm que espalhar alfinetes, principalmente quem não tem experiência, porque senão um tecido vai esticar muito, o outro não. Porque a leg é mais grossa, o tecido é mais grosso. Ao contrário do que eu estou colocando. Agora, se vocês acharam desse aqui com tecido igual, melhor ainda. Estou aproveitando o retalho. Aqui eu vou dar uma esticada, não muito. Eu posso colocar duplo também. Estica um pouquinho o tecido que você vai alargar. Estica só um pouquinho. Deixa o desconto do que olha pra barra. E do outro lado, você já corta no mesmo comprimento, gente. Se o seu tiver emenda, igual esse aqui tem emenda, que afinal eu tirei da barra de um vestido, que é sobra de uma barra de um vestido, então eu vou procurar deixar as duas emendas pra baixo. Outro detalhe muito importante. Quando você for pregar um lado, o que sobrar, porque vai sobrar, eu vou colocar vai sobrar disso aqui, eu sei. O que sobrar de um lado, você começa de baixo pra cima fazendo com que desse lado de cá também, tem que ter a mesma quantidade que sobrou aqui, porque senão vai ficar, ó, todo torto. Você não vai conseguir colocar. Então, vamos pra máquina, gente. Gente, aqui eu coloquei o alfinete, porque eu sei que o tecido, pelo fato de, ó, esticar muito, e esse aqui já estica menos, porque ele é mais grosso. Independente disso, por ele ser no sentido horizontal, então ele estica mais. Como eu falei, era uma barra de vestido. Aqui eu coloquei uma agulha cabeça de ouro, que é essa aí. A parte de baixo aqui, eu deixei uma linha clara, branca, e a parte de cima eu deixei preta. Então, vamos começar. Vamos lá, Selma. Como costurar malha em máquina doméstica? Já fiz isso há muitos anos, porque pra ganhar dinheiro mesmo, depois que você treinou, pegou jeito na doméstica, parte pra uma industrial, só pra ganhar dinheiro mesmo. Industrial, e compra usada mesmo. Usada, tem mais em conta. Então, vamos lá, como coloca tudo certinho, alfinete. Eu coloquei cores diferentes de linha, de propósito. Além da agulha ser cabeça de ouro, na canelinha, você pode colocar linha de envelope. Pra mim, no meu caso aqui, não deu certo. Até tentei, mas não deu certo. Arrebentou. Então, eu coloquei linha normal mesmo, linha que a gente costura no dia a dia. Só a agulha que eu coloquei cabeça de ouro, e coloquei os pontos aqui, ponto normal. A diferença está só na cabeça cabeça de ouro, ou cabo de ouro. Vamos lá, vamos começar. Não coloquei ponto grande, coloquei ponto pequeno, que eu testei com ponto grande na hora de esticar. arrebentou, deixei um ponto número 2. O meu está no 2. Ah, outro detalhe. Segura as duas partes e estica um pouco, gente. Estica. Porque se você não esticar, na hora que for vestir, vai esticar e vai arrebentar os pontos. Olha aqui a parte de baixo, como está ficando. Segura as duas partes, estica e manda bravo. Pra quem quer costurar pra si mesmo, a máquina caseira é ideal. Eu não estou fazendo propaganda dessa marca, nem estou deixando aparecer. Porque a linha acabou aqui de baixo. Gente, minha linha acabou aqui, mas agora eu vou dar continuidade. E quando a linha termina, quando a linha acaba e você precisa fazer emenda, dá um retrocesso, ó. Vai e volta. Porque se não, depois acaba descosturando, né? Aproveitei e coloquei também o alfinete até no final. Olha a sobra que teve aqui no final. É a conta de fazer isso aqui, ó. Então, vamos continuar. Igual eu falei, eu coloquei o número pequeno dos pontos. Aí, quando eu estico, ele cresce. Então, pode colocar pequeno sem medo. Número dois que eu coloquei. Por que que eu estou dobrando assim? Porque aí já fica uma barra. Aí, você faz isso aqui, ó. O meu ficou sobrando, olha, gente. O melhor é não sobrar, mas qualquer coisa você dá um pontinho pra dentro. Ou descostura e refaz outra vez. Ó, um lado tá posto. Então, não sobrou nada, deu certinho. Do outro lado, eu simplesmente, aqui, olha, coloco nessa direção. E começo de baixo pra cima, que é melhor. Agora, eu vou colocar o alfinete do lado de cá, gente. Vou tirar desse lado, colocar e fazer. Coloquei o alfinete, gente, mas eu não forcei nada. Porque tem que ficar de acordo com aquilo que eu falei. O que sobrar de um lado, deixo no outro. Ou, se não sobrar, igual vocês viram aqui. Agora, vou começar de baixo pra cima. Olha, gente. Eu não uso muito essa máquina. Porque eu acho que a minha tem algum problema de fato. Porque não é tudo que eu consigo fazer nessa máquina. Procuro fazer tudo na outra. Que você sempre vê eu costurando na outra. Às vezes, eu acho que a minha máquina é que tem problema. Porque eu vejo os meus colegas aí costurando sempre em máquina como essa. Tanto é que eu escondia a marca, porque não estou fazendo propaganda da máquina. Porque não, eu só estou mostrando como costurar a malha que a Selma pediu. E eu tenho aí alunas aí do YouTube que aprendeu comigo e hoje está ensinando também. E a aluna que hoje é professora, mas que usa também esse tipo de máquina. Então, aí, ó. Eu estiquei. Vou fazer o outro lado. Não precisa mostrar. E vou vestir. Olha, gente. Fala sério. Fala sério. Ninguém fala que isso aqui é uma emenda. Bom, olha como que ficou o final. Olha aí. É isso aí, gente. Então, para vocês verem, ó. Então, é isso, Selma. Faz um retrocesso. Porque senão, o que vai acontecer? Vai desmanchar. Só que nesse caso, eu poderia ter mudado a cor da linha, gente. Não mudei para não ficar perdendo tempo. Que eu quero mostrar só para vocês. Olha aí. Estica do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer o outro lado. E vou vestir, que eu quero que vocês vejam como que ficou no corpo. Detalhe, gente. E olha a barra também como que ficou. E eu nem passei a costurinha ainda. Aí, eu joguei para dentro. Para vocês viram. Falei. Ficando legal. Só que eu tenho que procurar jogar mais para dentro. Para não ficar sobrando esse pedacinho. Show, né, gente? Olha aí. Não destica ainda, ó. Olha aí, gente. Então, como que ficou. Ainda tem um gato ali atrás. Meu gatão. É o bloco. Então, gente. Olha o resultado. Como que ficou. Não tinha costura nas laterais. Eu cortei e alarguei. Então, fica aí a dica. Como alargar. Mesmo se você achar que não tem como alargar. Então, tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Conceição e Selma. E aí? E as outras? O que vocês acharam? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bloco. E... E aí? E aí?